E aí galera, estamos começando aqui mais um vídeo e antes de eu explicar o que vai rolar nesse vídeo aqui, vocês podem estar percebendo que eu mudei minha skin, é isso mesmo galera Eu fui uma skin nova, eu estava um pouco enjoado da outra e vamos falar do que interessa, nossa série suma um advento de estar um pouco meia parada né, depois de um tempo pra cá E eu vou estar trazendo uma novidade bem interessante que pra você que não sabe, dia 2 de setembro foi lançada o Minecraft 1.8 galera E junto com o Minecraft 1.8 foi lançada uma série de novidades e dentre elas foi o coelho Que dentro de, se eu não me engano, se eu não estou, não li errado e não estou falando merda, tem chance de uma em mil de ser spawnado um coelho assassino galera, é isso mesmo Faz referência aí a um filme né, foi um easter egg né, um ovo de pasta adicionado a Minecraft E ele não te ataca se você estiver no criativo ou no pacífico, ele não te ataca E no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a convocar ele né galera Eu vou, o comando vai estar aí na descrição galera, pra você que quiser invocar né É, deixa eu botar minha armadura aqui Minha skin ficou muito bonita galera Deixa eu ajudo essa espada Eu pego algum que fica de dano aqui Não, isso não é de dano Não, também não é de dano É, esse aqui ó Se caso eu necessite Agora tá, beleza Barra de um mod Zero Pronto No survival E vou invocar ele galera Opa É, eu esqueci de deixar aqui Simplesmente o comando é esse Barra sumo tal tal Isso aqui É, o x, o y e o z né Aqui é o código Que é o, ele é o 99 O código do que ele é assassino Sumo, rage e tal Agora eu vou dar enter E vou pegar minha espada Que ele vai vir pra cima Olha, vocês podem ver Que se eu focar a mira em cima dele Olha, deixa eu ver se ele me dá um dano Ele não está me atacando Ah galera Isso mesmo Olha, é porque eu tô no pacífico Então ele não vai me dar dano Eu vou colocar no normal Ih, deixa eu ver Olha ó Vocês podem ver Que como eu tô com a armadura Eu tiro pouco dano Mas ele dá muito dano Esse coelho galera Então Dá pra você zoar com seus amigos e tal Vai cair na descrição galera O link pra invocar ele Deixa eu matar ele Olha aí ó Coelho assassino Parece certinho Agora deixa eu matar ele Matei esse coelho maldito Vou invocar outro Pronto, monte Toma De desgraça É bem legal galera Essa adição Lembrando que nossa série Sumo, sumo, uma de vento Ele vai tá voltando aí galera Pelo fato de ter lançado 1.8 E teve várias modificações De comando e tal Adicionado Então vai ser bem legal mesmo E vamos ficando por aqui Com essa linda imagem Desse pôr do sol Vou dar um F5 aqui Linda imagem desse pôr do sol E vamos ficando por aqui Com mais esse vídeo galera Falou, valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau